Tá vendo essa espinha? Não gosto dela Fala Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, hoje estou aqui para fazer mais um Vídeo 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 para vocês E hoje vim fazer um vídeo aí Que algumas pessoas me Recomendaram, que eu vejo que Algumas pessoas também estão fazendo O meu primeiro beijo Aquele momento Aquele momento Em que você está lá com o seu crush Com a sua crush Naquele momento em que você vai dar o seu primeiro beijo Da sua vida Aquele momento em que você perde a sua virgidade bocal E é isso Bom galera, antes de começar o vídeo Como todo blogueirinho e toda Pessoa que trabalha com o Youtube faz É pedir o seu like Que você se inscreva no meu canal E é isso, um bom vídeo para vocês Solta a vinheta Bom galera O meu primeiro beijo Foi Complicado Para quem não sabe Eu tenho 1,56 1,57 de altura E Mano O bagulho foi louco O meu primeiro beijo foi com uma menina Ela estava no nono ano E eu estava no sexto ano Para quem não sabe Sexto ano é sétima série Nono ano Primeira série Aham Eu tinha 10 anos E Eu perdi meu BVL com 10 anos Sim Eu tinha 10 anos de idade E Ela tinha 14 Acho que era A menina era uma pedófila E ela tipo Tinha 2 metros de altura E eu tinha 1 metro Era isso Eu era tipo Coitado cara Eu Puta que pariu cara E aí galera A gente Marcou De ficar Uma vez E Não deu certo E aí A gente foi e marcou de novo Aí uma vez Ela Aí uma vez Ela fazia jiu-jitsu Uma vez não Ela fazia jiu-jitsu Jiu-jitsu E aí ela me chamou E aí ela me chamou Pra ir no jiu-jitsu Com ela e com a amiga dela Aí eu fui E depois disso A gente ia tomar um sorvete A gente foi no jiu-jitsu A gente saiu do jiu-jitsu E fomos pra avenida Comprar o sorvete e tal Tá A gente pegou o sorvete e tal Chupamos o sorvete Bem gostoso Ai que delícia E a gente foi Chupando a porra do sorvete E aí galera Ela tinha que pegar o irmão dela Na escola E ela foi lá na escola Pegar o irmão dela E aí a amiga dela Foi lá pegar o irmão dela Enquanto isso A gente foi pra Pra outra esquina da escola Que o irmão dela estudava Entendeu E aí galera Rolou O pior beijo da minha vida Mano Eu cheguei lá E eu não sabia beijar nada Eu Tipo A menina era desse tamanho Eu era desse tamanho Eu tive Ela teve que abaixar Tipo Eu tava assim E ela tava assim Ó Mano do céu Foi muito engraçado Ela foi pra me beijar E aí Eu peguei E Beijei ela Mas tipo mano Foi um beijo tão esquisito Eu não sei explicar Eu comecei a estelar Fazer assim na boca dela Ó Antes de você beijar Qualquer pessoa E se for a sua primeira vez Vê vídeo na internet Vai treinar com a sua laranja Porque mano Se você chegar lá Fazer feio Que nem eu fiz Você vai pagar O maior medo Esse lá da minha mãe tá tocando Pamela Dá um tchau pro meu canal Calma aí Já já eu te ligo E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like E é isso Tchau